Dança comigo Dança comigo Eu sou o gaga-gagadinho do brega Apaixonado por você Eu sou o gaga-gagadinho do brega Não deu Dança comigo Quero você Sou, sou, sou gago Mas te adoro, pode crer Meus amigos falam Fá, 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 falam de mim Sou, sou, sou gago Mas sou feliz E daí? Já, já tentaram roubar Você de mim Você de mim Só, só porque eu Fá, 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 falo assim Falo assim Já, já tentaram roubar Você de mim Você de mim Só, só porque eu Fá, 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 falo assim Eu sou o gaga-gagadinho do brega Apaixonado por você Eu sou o gaga-gagadinho do brega Apaixonado por você Eu sou o gaga-gagadinho do brega Apaixonado por você